Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Há um costume muito bonito na Igreja Católica do Brasil de dedicar o mês de setembro a uma atenção especial à Bíblia A escolha se deve ao fato de que no dia 30 de setembro nós celebramos São Jerônimo aquela figura que ficou encarregada pelo Papa da época de fazer a tradução da Bíblia, dos originais que estavam em grego, hebraico, alguma coisa em aramaico traduzir para a língua da época o latim Então nasceu a chamada Vulgata quer dizer a língua do vulgo, a língua do povo e São Jerônimo fez esse trabalho de uma forma muito bonita passou um tempo da sua vida em Belém, de Judá onde trabalhou e quem já foi à Terra Santa e eu já tive essa graça algumas vezes quem já foi à Terra Santa visitou lá a Gruta de São Jerônimo lugar onde ele trabalhava, onde ele viveu um tempo e ali formou inclusive uma comunidade de pessoas consagradas a Deus fez uma experiência muito bonita e por causa de São Jerônimo o mês de setembro ficou dedicado com o mês da Bíblia para que nós também, cada um de acordo com a própria capacidade nos dediquemos a conhecer, valorizar, rezar, viver, testemunhar a Palavra de Deus Justamente por isso eu deixei para tocar neste mês de setembro em alguns dos nossos programas no assunto que é da Evangelha Inunciante do Beato Paulo VI que tem iluminado muitos dos nossos programas nos últimos meses em vista da Assembleia Arqueocesana de Pastoral é o tema da Evangelização na mensagem que a Igreja proclama no correr dos séculos há certamente elementos secundários a sua apresentação depende de circunstâncias língua, tipo do povo, cultura coisas que podem mudar entretanto há sempre um conteúdo essencial a substância viva da evangelização que não se deveria modificar nem deixar em silêncio sem desnaturar a própria evangelização quais são esses elementos fundamentais do anúncio do Evangelho? primeiro, o testemunho do amor do Pai não é supérfluo recordar que evangelizar é em primeiro lugar dar testemunho de maneira simples e direta de Deus revelado por Jesus Cristo no Espírito Santo dar testemunho de que no Filho Ele amou o mundo de que no Seu Verbo encarnado Ele deu o ser a todas as coisas e chamou os homens para a vida eterna esse atestado de Deus proporcionará muitas vezes o conhecimento do Deus verdadeiro muitas pessoas como São Paulo chegado a Atenas ele falou daquilo que ele disse o Deus desconhecido muitas vezes as pessoas adoram a Deus sem lhe dar um nome ou procuram por uma força um apelo interior do coração quando fazem a experiência de quantas coisas de ídolos existentes no mundo são vazias e Deus às vezes permite esta esta secura interior esse desejo dele no coração das pessoas mas nós sabemos que o esforço de evangelização e a sede de Deus que está no coração das pessoas já é sinal de que Deus nos chamou para viver em comunhão com Ele o coração de tudo isso pode ser encontrado numa palavra da primeira carta de São João veja que prova de amor nos deu paz sermos chamados filhos de Deus nós o samos e portanto nós somos também aí a consequência irmãos uns dos outros vamos adiante a evangelização tem que conter também como base centro e ápice do seu dinamismo e da sua força uma proclamação clara que em Jesus Cristo filho de Deus feito homem morto e ressuscitado a salvação é oferecida a todos como o dom da graça e da misericórdia de Deus e não já uma salvação imanente aqui neste mundo limitada as necessidades materiais ou mesmo espirituais não é uma espécie de consolo aqui neste mundo ou resolver todos os problemas até porque nós vivemos com tantos problemas materiais problemas sociais etc mas nós temos pessoas por este mundo de Deus que às vezes chegaram a um nível de renda de conforto e tudo isso mas na realidade experimentam um vazio muito profundo e às vezes pensaram que a salvação quer dizer o sentido da vida pudesse vir apenas das situações econômicas sociais confortáveis e a pessoa percebe que as coisas não são assim porque essa salvação que Deus nos oferece não se confunde com alguma satisfação que eu possa encontrar de qualquer ordem aqui neste mundo senão a gente fica pensando que nós só vivemos por causa da nossa experiência temporal mas essas aspirações humanas as esperanças as lutas das pessoas mostram apontam uma salvação que ultrapassa todos os limites e a pessoa pode ter a sua plena realização apenas na comunhão com o único absoluto que é o absoluto de Deus salvação transcendente que vai se realizar plenamente na volta de Jesus que já tem certamente o seu começo nesta vida mas terá realização completa na eternidade evangelizar é anunciar Jesus Cristo como Senhor como Salvador consequência a evangelização não pode perder este anúncio profético do além da eternidade a esperança uma vocação profunda e definitiva ao mesmo tempo em continuidade e também em descontinuidade com a situação presente mas nós apontamos para aquilo que está além da história além da realidade deste mundo cujo cenário passa e das coisas deste mundo de que um dia se manifestará uma dimensão escondida para além do próprio ser humano cujo destino verdadeiro não se limita a sua aparência temporal mas que virá também a ser revelado na vida futura nós vivemos na esperança não temos aqui morada permanente mas buscamos aquela cidade que há de vir a evangelização contém pois a pregação da esperança das promessas feitas por Deus na nova aliança e em Jesus Cristo as promessas eu vou para o pai na casa do meu pai há muitas moradas ele aponta para essa eternidade ser cristão e evangelizar significa anunciá-la às outras pessoas dizer que a nossa esperança em Deus não é somente para este mundo a pregação do amor de Deus para conosco de nosso amor a Deus a pregação do amor fraterno para com todos capacidade de doação e de perdão renúncia e ajuda aos irmãos que vem do amor de Deus e que é o núcleo da evangelização a pregação de que existe o mistério do mal e também que existe a busca ativa do bem pregação igualmente essa sempre urgente da busca do próprio Deus através da oração principalmente de adoração e ação de graças assim como através da comunhão com o sinal visível do encontro com Deus que é a igreja de Jesus Cristo esta comunhão com a igreja se exprime por sua vez através de outros sinais do Cristo vivo Cristo que age na igreja como sacramentos viver desta maneira os sacramentos de modo a fazer com que a celebração atinja uma verdadeira plenitude isso não é de algum modo como as vezes se pretende colocar um obstáculo ou desviar o sentido da evangelização é proporcionar a sua integridade começa com o anúncio da boa nova de Jesus a pessoa passa pela catequese chega a um ponto alto que é a celebração do sacramento sobretudo da eucaristia e depois vai nascer a vida efetivamente a totalidade da evangelização para além da pregação de uma mensagem deve levar a implantar a igreja que não existe sem esta respiração que é a vida sacramental que tem o seu ponto mais alto na eucaristia querido irmão querida irmã começamos assim a entender mais e melhor o processo da evangelização o conteúdo aquilo que a evangelização nos oferece e devemos continuar a refletir perguntar-nos quais são as consequências desse anúncio da boa nova de Jesus e eu peço a todos e todas todos os irmãos e irmãs que estejam muito atentos porque nós temos uma meta no mês de novembro a Assembleia Criocesana de Pastoral o tema da evangelização e por isso quem faz parte de movimentos de grupos de conselhos das paróquias esteja bem atento aquilo que nós vamos oferecendo também a respeito do conteúdo da evangelização porque o resultado da nossa Assembleia Criocesana de Pastoral é justamente perguntar que passos novos nós podemos e devemos dar no anúncio do evangelho em nossa arquidiocese caríssimo irmão caríssima irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã a nossa vida de igreja vai crescendo pouco a pouco eu sugiro que todos dediquem de forma muito especial este mês de setembro a uma aproximação conhecimento valorização da bíblia quero propor que você faça a leitura continuada da bíblia se você me pergunta por onde começar você pode começar do livro do gênesis mas eu tenho sugerido de uma forma que acaba sendo bem simpática que a pessoa comece pelos evangelhos comece Mateus Marcos Lucas João depois lê os atos dos apóstolos as cartas de São Paulo outras cartas depois vai para o antigo testamento começa do livro do gênesis os cinco livros primeiros e daí por diante e depois no final de uma leitura completa da bíblia você toma o texto do apocalipse de São João quanto tempo uma pessoa precisa para ler a bíblia se você tomar 15 minutos diários de leitura da bíblia leitura tranquila e até é bom que não seja simplesmente uma leitura corrida mas você para medita conversa com Deus partilha se for o caso mas se você tomar 15 minutos de leitura da bíblia durante um ano 365 dias você terá lido toda a Sagrada Escritura quer dizer que é o único contato com a bíblia não o melhor é que você faça isso mas faça também a leitura orante chamada lexo divina da palavra de Deus ou a atenção que você dá a palavra de Deus que é proclamada na igreja aproveite assim o mês da bíblia nós queremos lembrar que essa semana por convocação por convocação da CNBB nós nos dedicamos de forma muito especial a rezar pela nossa pátria e como estamos necessitados de mudanças profundas em nosso país e para isso precisamos implorar ao Senhor muitas pessoas até tem feito esses dias o jejum escolhido um dia para fazer o jejum para rezar pela nossa pátria brasileira pedindo que os caminhos da justiça da fraternidade da igualdade sejam encontrados e nós vivemos tempos muito problemáticos eu peço a você que leia a carta que nós fizemos os bispos do regional norte 2 na semana passada está publicada no jornal voz de nazaré sobre as verdadeiras ameaças em relação à Amazônia nós temos um decreto da presidência da república verdadeiramente desastroso e nós fazemos coro a todos os protestos que são sendo enviados à presidência da república de todas as partes do Brasil e do mundo para que se volte atrás foi feito um decreto depois maquiaram um pouquinho fizeram outro decreto que no final das contas deixa toda a possibilidade de exploração da Amazônia e nós que nela vivemos somos responsáveis e precisamos também nos manifestar exigindo não é pedindo exigindo que tudo isso seja revisto houve uma suspensão dos efeitos deste do primeiro e do segundo decreto mas tem muita coisa a ser feita e isto pede a nossa vigilância perguntas que as pessoas nos enviaram Maria da Conceição de Belém gostaria de saber se o canto e o abraço da paz fazem parte da liturgia é claro são coisas importantes e bonitas eu não sei qual é o fundo o pano de fundo dessa pergunta mas eu aproveito para explicar uma coisa nós temos cantos na igreja que acompanham movimentos canto de entrada canto de aclamação evangelho posição das ofertas o canto da comunhão são cantos que acompanham gestos litúrgicos nós temos um canto que tem o valor em si mesmo salmo odiar salmo responsorial não está fazendo outra coisa está ali assentado direitinho o salmista canta o refrão nós repetimos o salmista canta as estrofes e nós devemos repetir outra vez o refrão então dessa forma nós temos cantos diversos naturezas diversas a coisa mais bonita é se a gente conseguir cantar os próprios textos da missa o sinal da cruz já cantamos muito o ato penitencial glória santo cordeiro e daí por diante mas talvez a pergunta que me foi feita diga a respeito ao canto durante o abraço da paz liturgistas do Brasil inteiro e nós bispos também temos feito um esforço grande para as pessoas entenderem que na hora do abraço da paz não é hora de cantar é hora de dizer uma palavra para quem está ao nosso lado então interessante que quando fazem esses cantos de abraço da paz parece que não sabe terminar fica uma repetição terrível quando seria o momento de eu dizer a paz esteja com você a pessoa responde e depois então aí o canto que está no lugar certo é o canto do cordeiro de Deus por isso vocês entendem como já há vários anos eu tenho recomendado que não se cante durante o abraço da paz na missa pergunta agora que vem de Tarcísio Lopes quais os direitos que esses ex-padres possuem em relação ao sacerdócio Tarcísio trata-se de uma situação muitíssimo delicada de pessoas que deixam o sacerdócio primeiro que a pessoa continua sendo padre porque não tem jeito de raspar a ordenação na terra e no céu ele continua sendo padre então é um padre que não exerce o ministério pelo menos boa parte deles pede a licença a Santa Sé se é o caso do casamento as pessoas se casam regularmente recebe o sacramento do matrimônio então tudo isso é possível doloroso mas é possível normalmente esses que deixam o ministério sacerdotal vão procurar um outro tipo de vida vários vão formar uma família então vão ter que ter um trabalho diferente para cuidar da própria família terão que buscar uma profissão então a opção que a pessoa faz muda então ela já não exerce o sacerdócio a mudança então vamos dizer assim direitos direito que a pessoa tem é que uma circunstância especial alguém está morrendo ela pode dar o sacramento da penitência ou a unção dos enfermos mas normalmente não pode exercer o seu ministério até porque com todo o respeito que nós temos a essas pessoas mas elas fizeram alguma opção diferente nós as respeitamos mas elas também sabem que estão numa estrada que é outra que é totalmente diferente Cristina Araújo de Belém por que Jesus precisou morrer é uma pergunta complicada onde é que está escrita a resposta Jesus apenas viveu depois morreu e ressuscitou e nos deu a resposta que é a salvação a palavra diz que Jesus tornou-se igual a nós em tudo menos no pecado igual a nós também na morte ele foi carta aos efésios ele foi até o mais profundo para resgatar o escravo para que que ele morreu justamente porque ele queria resgatar até aquela situação terrível de se sentir abandonado ficar sem a contemplação do amor de Deus ele fez essa experiência por amor então a resposta curta é por que Jesus precisou morrer por causa do amor porque ele nos amou até o fim Cláudio Sarmento de Belém a mulher que aborta é condenada Cláudio o que é o aborto o aborto é matar uma pessoa humana que está se desenvolvendo dentro do ventre de uma mulher o aborto é um homicídio é matar uma pessoa e ainda é matar uma pessoa indefesa aí vem as famosas discussões a vida começa logo que existe a união do espermatozoide com o óvulo eu quero saber se tem jeito depois de vir uma pessoa sem passar por essa etapa então essa essa pessoa já começa por isso é desde a sua concepção a vida precisa ser defendida e precisa ser valorizada o santo padre o papa no ano da misericórdia deu a todos os padres e depois ele prorrogou isso agora para todos os padres do mundo inteiro nas dioceses como é o caso aqui de Belém eu já tinha dado essa autorização anteriormente para todos os sacerdotes porque nós sabemos que o aborto traz um trauma terrível na vida das pessoas autorização não é para o aborto não autorização para absolver além do pecado a excomunhão que está ligada ao aborto então é pecado? é e é corresponsável a mulher que aborta a pessoa que pagou o médico que fez a enfermeira que ajudou e daí por diante a igreja aqui é de uma seriedade fora do comum agora pense no outro lado são quantas as mulheres que eu já acompanhei na vida para ajudá-las a superar o trauma que infalivelmente vem como consequência do aborto infalivelmente quer dizer que está condenada? não o que Jesus fez com uma mulher pecadora? ninguém te condenou nem eu te condeno quantas pessoas já me procuraram já pediram perdão a Deus se reconciliaram com Ele e carregaram a cruz da memória dolorida das coisas acontecidas mas se libertam justamente por causa da graça que vem do perdão de Deus e esta é a coisa mais importante para nós que vem essa graça do perdão de Deus então condenada não a pessoa pecou mas ela pode encontrar esse perdão de Deus cristiano Sérgio de Belém porque a igreja é contra o uso de preservativo já que ele previne muitas doenças é verdade previne muitas doenças mas você pode ver o resultado da multiplicação do uso de preservativos uma falta de respeito absoluto a dignidade das próprias pessoas das mulheres dos homens uma libertinagem terrível que acontece por aí então eu vou dizer você pode fazer o que for desde que você não pegue doença e não faça filho eu prefiro ficar com a doutrina da igreja que fala da castidade e que fala que as pessoas precisam viver as suas práticas sexuais dentro da graça do matrimônio abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém